Bom dia usuários Mobiv, ou boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo. Vamos mostrar hoje a funcionalidade de roteiros. Primeiro passo, você já sabe, clique sobre o evento para abrir. Beleza, lá em cima na barra de navegação, clique em roteiros. Você vai ver essa página, algumas informações básicas. O primeiro passo é você criar seu novo roteiro, então você clica sobre esse botão. Aqui você vai ser solicitado para inserir o nome desse roteiro. O nome do roteiro pode ser recepção, cerimônia, ou se você quiser dar um nome mais genérico, também é possível. Aqui eu vou colocar cerimônia. Você clica em salvar e ele vai criar esse primeiro roteiro, mas ainda sem momento. O que é o momento? Vamos criar o primeiro momento para ficar mais prático, para você entender. Então aqui no menu, no canto inferior direito, clique em adicionar. Você vai ser solicitado o horário de início e término desse momento. Os momentos são os acontecimentos dentro desse roteiro. Tudo que você planeja, que você espera que aconteça no dia do evento. Então aqui vamos colocar das 18h às 18h20, a chegada dos convidados. Aqui a data já é a data desse evento. E beleza, o primeiro momento foi criado, que é a chegada dos convidados. E vamos adicionar mais um. Você também pode clicar aqui e ele já vai buscar essa hora aqui. Então fica mais facinho. E das 18h20 às 18h25, a chegada da noiva. Com a descrição que a música vai ser a marcha opcial. Beleza? Então os roteiros funcionam para que você represente o itinerário do dia do evento. E é onde você, o organizador, vai detalhar cada momento desse dia do evento. Na essência, são esses acontecimentos importantes que devem ser executados aí no dia do evento. Beleza?